Você tá assistindo aí no nosso canal brasileiro da Speedruns Brasil, né? Nosso ramo nacional aí de Speedruns. E tem tudo, maratona, torneio, races. E logo depois aí da SGDQ, né? A gente vai ter também o campeonato de Dom Pong Count 2. Bom, e agora a gente volta aí pro jogo. Capante! Esse é o Buzz Thunder aqui. Eu sou Fiesel. Eu sou o Pegg Glass Tube. Buzz can't talk. Vamos dar um mic. Essa música do Gauntlet é muito clássica, velho. Meu Deus. É, esse jogo eu acho que só tem 3 ou 4 músicas, mas o jogo não deixa de ser bom por causa disso. Você tem, por exemplo, Rock'n'Roll Race, que só tem 5 músicas. 5 músicas. E o jogo é divertido pra caramba. São 5 músicas, mas você fica lembrando de todas as músicas e você quer escutar de novo. Exatamente. Você sabe qual mais feels bad? A versão de Mega Drive tem 6 músicas, mas sai como o chip de sol. O Mega Drive não é muito bom para as músicas do Rock'n'Roll Race. Fica muito difícil. Exatamente. Então, o Mega Drive é meio zoado com a questão de som, aí atrapalha um pouco. Sim. Tá, então, galera. O Elnos é o de azul, tá? O Dig Shade é o que está no caso do lado direito. Como eu disse antes, os dois, eles vão jogar com o Elfo e eu não tenho muito, assim, como explicar com detalhes porque eles vão fazer a run muito rápido. E esse jogo, ele tem 100 fases. Então, assim, pra eu parar pra explicar detalhes do que eles estão fazendo, vai ser um pouquinho complicado. Pô, lembrando... Você me lembrou agora... Nossa! É, você vai piscar, Viscano. Você não vai conseguir enxergar eles passando de fase. O começo do jogo, basicamente, eles vão encontrando saídas secretas que vai pulando. Isso acontece muito só no primeiro mundo. Depois, eles vão ter que passar de mais fases com mais detalhes. E, basicamente, eles não vão matar muito os inimigos com ataques. Eles vão mais atropelar os inimigos. Isso custa um pouco de HP. O HP, no caso, é o coraçãozinho ali no topo com a numeração. Você tem a informação aí, no caso da chave, que abre em portas. Que são essas linhasinhas que são meio azuladas. E o outro que é tipo um jarrinho, é uma bomba, né? Uma Magic Bomb que serve pra destruir em área os inimigos. E essas Magic Bombs, elas vão ser muito importantes pra lá pra frente da rank. E elas são vitais pro final do jogo. O primeiro mundo desse jogo se chama Castelo, né? Ou Arredondezas do Castelo. Que, basicamente, eles têm de ir passando por cinco mundos. Até eles encontrarem um dragão e derrotar. E conseguir derrotar e resgatar o orbe sagrado, né? Do reino de Renda. Do lado de Renda. Eles vão se pegar de um lugar pra um lugar. Então, Desurote. Muitos desses jogos dos anos 80... Do início dos anos 80 pros anos 90... Muitos deles são baseados em D&D. Em outros RPGs, no caso. Sim, sim. O Gauntlet mesmo, ele, acredito eu, também deve ser um desses jogos, baseado em D&D. Mas como é que eles usavam D&D era completamente diferente um do outro. Então, o Enos, ele passou aí no caso da Floresta das Trevas, chegou na Floresta das Trevas. O Dig Shake, ele tá um pouquinho atrás, mas é como eu disse antes, o que define a Race é mais a questão dos bônus stages, porque eles têm muita RNG, pra você achar a saída é muito aleatório, é meio complicado. Então, é mais uma questão de sorte do que execução na Run, quando se trata de ser uma Race. Uau! Então, ele fez um glitch de chave, chamado Key Underflow, que teoricamente falando, o que acontece? Alguns jogos, o Underflow é quando você tem uma Int, você tem um número inteiro, e você literalmente vai do 0 para o menos 1. Só que na programação não tá programado o menos 1. Aí você faz o Underflow, ele vai para o número máximo. No caso aí do Gauntlet, se você fazer um Underflow de chaves, você vai para o número máximo de chaves. É, no caso ele pula de, acredito que sejam 2 chaves para 10, que é o limite máximo que você pode ter. Sim, sim. Com essa quantidade de chaves, o Underflow está na vantagem contra o Dig Shake, porque tem algumas partes que ele vai poder esquipar e avançar muito mais à frente do Dig Shake. Esses inimigos aí, os escurinhos, eles são as Deaths, tá? São personagens que não morrem. Você não consegue matar ele, só com bombas, ou se eles sugarem uma certa quantidade de HP de você, aí eles... Eles já deu aquela almoçada aí, o cara vai para casa, viu? E depois da corrida, os trechores vão mais e mais mais se não terem bons exits. Sim, no mundo antigo, os trechores não são tão boas, você pode procurar todos os exits possíveis. Eles estão na mesma fase, estão muito um em cima do outro agora. O EUNUS, ele só está um pouco à frente. Eu me lembro quando eu era que eu se moia muito nessas fases, porque eu fazia muita confusão e ficava pronto que eu tenho que ir. Eu apanhava muito dos monstros, eu dava game over muito rápido. Quando o personagem faz esse barulhinho aí, eu... É porque ele pegou, coletou um item de HP, ele recupera 100 pontos de vida, no caso. Ah, o game aí pegou um upgrade de velocidade aí. É como eles falaram aí no caso, o buff de speed, ele é muito... Ele é muito complicado pra você controlar o Elf, porque o Elf, ele já é o mais rápido do jogo. Então, tipo, você tem que ter muito controle no seu direcional, senão você acaba perdendo tempo ao invés de salvar tempo. O Carinha vira quase o Sonic. O Elf, ele já é o mais rápido, né? Depois do Elf, só a Valkyria, que ela é a mais equilibrada do jogo, mas... Ainda assim, ele que é o mais tranquilo de se jogar. É, essa fase aí 43, ela é um pouco RNG por causa dos teleportes. Dependendo de onde você entra, você pode ganhar ou perder tempo. Esses quadrados que eles piscam na tela, galera, que ficam no chão quando eles passam, eles abrem portas ou caminhos, entendeu? Então, alguns deles são vitais pra você poder avançar durante o jogo. Vamos chegar no mundo 3, Cavernas da Perdição. É um mundo meio complicado, acredito eu que é o segundo mais difícil devido ao Bônus Stage, ele ser rotacionado. Você tem que girar, girar e girar pra poder achar a saída. E a saída, ela nunca tá no mesmo esporte. É crítico. Se você não fizer isso, você não terminará com o Upgrade Magic. E você tem que ser cuidadoso, porque você pode atirar o Upgrade Magic e destruir. É como o Fizeu falou aí no caso, que tá no Colt, ele explicou que o Upgrade de Magia, um item de Magia, ele é muito importante pra essa run. E nesse jogo você consegue praticamente destruir a maioria dos itens, entendeu? Então, se você simplesmente atacar ele sem querer, você tá de Elfo, você é muito rápido. E sem querer você atacar ele, a run pode estar destruída e quando é uma race, então você basicamente vai ter que arrumar outra strat. É, Davi, o Fizeu, ele corre, ele chegou a correr esse jogo há um tempo. Eu não chego aí no mundo 4, no caso, no mundo que não se pode ver, eles dizem, né? Que é, teoricamente, o mundo dentro d'água, mas tipo, as paredes, elas são invisíveis. Porém, como eles são speedrunners, eles já correm muito tempo, eles já jogam esses jogos há muito tempo. A maioria das fases que são invisíveis, eles sabem exatamente onde tem que passar com o personagem. Mas pra caso, o Wize é um pesadelo. Caraca, você pode acabar preso, só que é uma fase... É, exatamente porque ele pegou, ele pega um upgrade, uma strat que ele pega um upgrade que você ganha 10 tiros. E esses 10 tiros, quando você atira, ele destrói qualquer coisa. Tesouro, bomba, tesouro que esteja fechado, poção. Então, a saída, ela tá dentro de um dos barrus. Se você destruir aquele baú ali, você já era. Você tem que ou game over, pega game over e pega password. Ou então você começa o dia de novo. E esse bônus stage, que o Wenz está agora, é um dos mais trolls, porque os teleportes você não controla. E ao mesmo tempo, a saída, ela é aleatória. Então, tipo, você tem que correr direto aí pra poder achar a saída. Basicamente, os dois agora estão na mesma sala. Nossa, o papá... Meu Deus... O Digg entrou no primeiro. Agora o Digshake, ele conseguiu, como eu disse, né? Aquela questão da RNG, a famosa RNG atrapalhando as runs aí. Decide o... O que decide a Race mais é a RNG do que a execução, porque os dois são muito bons nesse jogo. Ops. Isso foi um erro. Ok, então aqui é o segundo desses. Vamos ver na direita aqui e ver se podemos conseguir um exito. Desce. Mais um dos bônus. Se alguém quiser fazer algum trabalho nesse jogo, figure out some means of manipulating these teleporters, or some means of predicting where the exit is going to be. Se alguém really wants to dig into the guts of this game, that would make a huge difference. If you can figure out the World 4 Teleporters. Vamos ver quem é que vai sair primeiro. Esse bônus esteja, ele é muito trol, eu morri muito, dei muito game over nessas... Por causa disso, não achar a saída, aí o seu HP vai diminuindo, então, tipo, é muito complicado. Entendi. Vai, menina. Isso é onde se torna difícil. Sim, até agora tudo foi uma brincadeira. Eles estão salvando suas bombas, mas eles vão usar todas as suas bombas, que vai aparecer em breve. Aqui. 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 Você também precisa ter um pouco de sorte para chegar atrás dessa última secção. Então, isso é sorte, onde esses... Eles já estão os dois, ambos no quinto mundo, o mundo de Vulcana, que é a parte final, no caso do jogo. E... Para você zerar o jogo com um final bom, no caso, você teria que entrar em todas as fases que tem uma interrogação no mapa mundi. E... Essas interrogações que você pega, elas têm um código aleatório, que você... Entre aspas, aleatório, né? E você chega na última fase, o... O próprio boss do... Do jogo, no caso, o espírito maligno lá, ele te pede, no caso, esse código para você acessar a última fase. Se você não tiver esse código, você não tem como zerar o jogo. Isso é bom, mas ele está bem. Aqui é uma que você tem que usar esse tricco de pause, porque você vai ser destruído se você não pausar no sand trap. O Elnus, ele está um pouco na frente, ele usou um pause buffer. O pause, ele serviu para ele poupar um pouco de HP, porque o item que ele costou, no caso, paralisa o personagem. E os inimigos, eles não vão parar de te atacar só porque você está paralisado, entendeu? Agora eles vão começar a utilizar as bombas para poder limpar o caminho e não tomar muito dano, porque daqui para o final do jogo vai ser muito difícil de ter bônus stage. Acredito que só tenha mais um bônus stage ou dois bônus stage antes do final do jogo. Os dois estão empatados agora de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Os dois saíram da fase no mesmo momento. Está muito apertada, muito acirrada a corrida. O Digshake está um pouco na frente agora, na fase de bônus. Ele achou de primeira a saída, agora o Digshake está na frente. Meu Deus, a virada. Essa fase pode ter duas saídas. Eles estão torcendo para a Cepa. Nice, o Eunus agora saiu. Nice, o Digshake já pegou de primeira a saída. Digshake está na fase 94, uma fase à frente. O Eunus está um pouquinho atrás, mas ainda tem no caso a questão de eles cometerem algum erro, tipo usar uma bomba sem querer ou utilizar uma bomba extra. Mas acredito que não vai acontecer. O Eunus também ganha o bom exército. Muito bom. Nós podemos terminar uma dessas runs. Passar o tempo. Oh, sim. Ok, você não quer entrar o errado password aqui ou você vai ter o game over. Agora é a questão. Se... Eles já têm, no caso, uma preparação do password, porque, como eu disse antes, se você não tiver a combinação certa para você poder entrar na última fase, você dá game over. Então, essa última parte do jogo é muito vital. Eles conseguem saber qual é o código sem ter pego os itens porque tem uma... tem o password. Eles conseguem fazer uma manipulação olhando para o password do jogo. Isso é muito importante porque você trabalha um tempo lutando com esse boss. E, quando você está lutando com o boss, todos os spawners vão completamente ter um quadro desse nível com inimigos. E isso não é bom. esse é o boss final aí, no caso, é um dragão. Depois desse dragão, ele vai ter que encontrar ainda o... É um dragão de três cabeças. Depois desse dragão, você ainda tem que encontrar o orb e achar saída. Só que o grande problema é que, enquanto você está matando o dragão, os spawners ainda estão spawnando inimigos. Então... É. o dragão está morto, uma coisa que ele tem que fazer, é pegar o orb e depois... É, e exatamente é para isso que servem a maioria das bombas aí. Eles gastam todas as bombas para poder limpar as áreas aí dos inimigos. Porque quando você toma muito dano do... do boss, o HP ele diminui muito. Ele toma... Você toma um dano e acabou a... GG para o Dig Shake, ele conseguiu um tempo de 16 e 12 Nada mal, GG. Quem você acha que você é? Eu sou. Ele não está correndo aí, está com 200 de HP só, mas está próximo já de pegar o... o orb sagrado e... GG para o Ele não. Nice. O que estamos fazendo aqui? É. Isso foi o Gauntlet. Sim. Nós dois acabamos. nós dois terminando. Estou um pouco surpreso. É porque essa run ela é meio amaldiçoada, Mishkan. Ela é uma run muito dependente de... de RMG e de... de questão do... dos bônus stages que são vitais. Tipo, você... Você está perto do final do jogo, se você não consegue achar a saída do bônus stage, você praticamente vai dar game over no final, porque você perde... toma muito dano do boss final. Entendi. Ali no final do jogo você vê, no lado de... no inferior ali, ele mostra o código que foi usado e o password do personagem. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.